Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciências do nosso projeto Ciências no dia a dia. Essa aula é bem especial para os nossos alunos da EJA. Eu sou a professora Karine Brandão e lembro a vocês que dentro desse projeto nós temos alguns quadros. O que são esses quadros? É que a nossa aula é dividida em dois momentos diferentes, tá bom? Para hoje, para a nossa aula aqui, nós iniciamos com o nosso quadro Ferramentas Digitais e Educação, para a gente descobrir um pouquinho mais, né? Algumas ferramentas que estão aí online, gratuitas, para nós que a gente pode estudar, aprender, só que de uma forma divertida, de uma forma diferente, tá bom? Hoje, em especial, a gente vai trazer aqui como objetivo, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, né? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Esse é o objetivo aqui, né? Do nosso primeiro quadro, que é esse sobre ferramentas digitais e educação. E hoje, nós vamos estudar um pouco, né? E conhecer um pouco essa ferramenta que se chama PET, tá? E aí, o que é essa ferramenta? O que é o PET? Ele é uma ferramenta que oferece simulações de matemática e ciências, né? Divertidas, interativas, grátis, baseadas em pesquisa. Então, não são simulações feitas, vamos pensar assim, por qualquer pessoa. Não, foram estudadas, são baseadas em pesquisas, em estudos, tá? Tanto na área da matemática, quanto na área das ciências, tá? E elas foram testadas, todas essas simulações que existem no FET foram testadas e avaliadas extensivamente, certo? Para assegurar a eficácia educacional, tá? E estes testes, eles incluíram, inclusive, né? Incluíram, inclusive, olha a PRO, eles incluíram entrevistas de estudantes e observação do uso de simulações em sala de aula, tá bom? E aí, quais são as vantagens, né? É que todas essas simulações, elas são de código aberto, tá? Que é possível ver o código deles, tá? E vários patrocinadores dessa ferramenta apoiam esse projeto, permitindo que esse recurso seja livre para todos os estudantes e professores. Então, é uma ferramenta que pode ser estudada, é utilizada por vocês, estudantes, ela é gratuita e por nós, professores também, tá? Mas como é que funciona isso? A gente vai ver o passo a passo, tá? Você pode ir no Google, pesquisar, escrever FET, do jeito que tá aqui, P-H-E-T, tá? E, então, a primeira aba que vai aparecer, né? O primeiro link do site que vai aparecer é exatamente dessa ferramenta que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vamos agora para ter uma mão na massa aqui, para vocês conhecerem um pouco mais dessa estrutura, né? E também para aprenderem um pouco, né? Sobre ciências, só que utilizando essa ferramenta, tá? Agora, nessa ferramenta, então vamos lá para o passo a passo, tá? Então, a gente vai colocar aqui, FET. Quando a gente pesquisar, vai exatamente o primeiro link, né? A gente vai acessar, que é esse das simulações em física, química e biologia, tá bom? E aí, nesse site, né? Ele vai explicando tanto as simulações interativas de ciências e matemática, então tem coisas, né? Simulações de física, de química, de matemática, de ciências da Terra e de biologia, tá? E a gente vai para as simulações aqui, ó, a prova vai trazer uma simulação de química, tá? Certo? Sobre o pH, tá? A gente vai simular e vai entender um pouquinho a escala de pH, tá? O pH, para quem não conhece, para quem chega agora, então está aprendendo um pouquinho sobre química nesse momento, então pH é o que a gente chama de potencial de hidrogênio único. Então, de uma maneira maneira bem resumida e bem simplória aqui, a prova vai estar explicando e vai falar para vocês que o pH, ele vai tratar sobre o quê, né? Ele vai tratar sobre a quantidade, a concentração de hidrogênio, né? De prótons de hidrogênio em um ambiente, em um meio, tá? E isso interfere em quê na nossa vida? Sabe quando a gente chupa um limão, só em pensar em chupar um limão, o que que acontece? A gente começa a salivar, né? A gente começa a pensar naquele azedo. Esse azedo é uma característica do limão, que ele é ácido. Então, quando a gente diz que algo é ácido, ou então que alguma substância ela é básica ou alcalina, isso tem a ver com pH, tá? Então, a gente vai descobrir aqui um pouquinho sobre, e olhar um pouquinho, né? Simulando aqui um pHmetro, que é o que mede o pH, certo? De um, de algumas substâncias, tá? Então aqui, ó, ele tem a escala do pH que vai de 0 a 14, tá? E a gente diz o seguinte, que 7 seria o ponto neutro, né? A concentração do pH neutro. Abaixo de 7, a gente tem um pH ácido e acima de 7, a gente tem um pH alcalino, ou básico, tá? Então o que que a gente vai ver? A gente vai, ó, simular. Então se o meio, ele está, o meio aqui no caso acoso, ele está neutro, ele tem um pH 7, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Um, por exemplo, café, vamos colocar café? Se a gente tem um café, qual é o pH do café? 5. Se o pH do café aqui, ele é 5, quer dizer que o pH, ele é, o café, ele é ácido, tá bom? E se a gente pega agora, por exemplo, o sangue, o nosso sangue, o nosso sangue, o nosso sangue tem um pH por volta de 7,4, tá? E aí o que acontece? Ele tem, ele é, é, neutro. É importante que o nosso sangue, ele tem esse pH neutro, sim. Por quê? Porque o nosso sangue, ele também vai servir como um tampão, isso vai ser muito importante, né? Para o equilíbrio de nosso corpo, né? A homeostase do nosso corpo, para que o nosso corpo funcione de uma maneira adequada, tá bom? E aí a gente pode também, vamos ver agora, e o leite? Qual é o pH do leite? Ó, 6,5. Então também é um pouco ácido. E pronto, mas só tem coisa ácida no nosso dia a dia? Vamos ver. Se a gente, por exemplo, coloca aqui o, um cuspe. Um cuspe vai ser, tá dentro aqui da faixa do neutro, né? 7,4. Vamos colocar agora, então, um canja de galinha. Ácido. E aí se a gente coloca vômito, ah, que nojo, mas e o vômito? Vai ser ácido também. E se a gente vai fazer um teste agora com sabonete? O sabonete já é alcalinho, né? Já tem o pH, ó, 10, tá? Já vai ser básico, certo? Então, aqui a gente viu um exemplo, né? Uma forma, uma simulação, que seria um macro, uma simulação, sem olhar microscopicamente essas interações dessas substâncias que formam, né? O sabonete, o sangue e tudo mais, tá? Mas a gente pode, nessa ferramenta, a gente pode também ver, né? Fazer uns testes de uma maneira micro, olhar mais microscópico, ver as interações, tanto da água, quanto do, é, da quantidade de hidroxila, no caso, que é esse OH-, da quantidade de prótons, que vai estar aqui representada por esse, é, H3O+, tá bom? E aí a gente vai poder, então, simular. Então, vamos colocar água, ele tá aqui indicando o pH, mas e do sangue? Tá vendo que ele muda aqui? E aí a gente pode também fazer algumas modificações. Ah, eu quero ver esse sangue diluído. Será que muda o pH? Então, a gente acrescenta um pouco mais de água. Percebem que, com mais água, né? Vamos pensar assim, mais diluído esse sangue, o pH dele muda um pouco. E o que que acontece aqui? As concentrações, lembra? De, vamos, a prova é colocar aqui de uma maneira bem simples pra que vocês consigam visualizar. Desse OH- e desse H3+, O+, né? Eles vão mudando, tá? E isso são essas relações, inclusive existem cálculos matemáticos, né? Que são cálculos logarítmicos, que a gente vai entendendo e conseguindo observar a concentração, né? Dessas moléculas pra entender o pH, pra chegar em um pH, tá? Então, a gente tem aqui do sangue, se a gente tivesse do sabonete, percebem que as concentrações, né? Elas vão sendo alteradas, tá? E a gente também pode, nesse simulador aqui, criar a nossa concentração. Então, a gente vai mudando aqui, por exemplo. A gente pode mudar o pH. Então, se eu aumento esse pH, o que que acontece com as concentrações de OH- e H3O+, né? Ou a gente pode simplesmente vir aqui e mudar essas concentrações, tá? E a gente vai observando o pH, a alteração dele aqui. Gostaram? Agora, essa é uma forma, né? Da gente observar, tá? As escalas de pH, tá bom? E essa é uma simulação, que é bem legal pra gente entender um pouco mais, estudar um pouco mais. A gente pode ver outras simulações aqui. Então, por exemplo, a gente pode ver simulações de biologia. E o que que tem de simulação de biologia? E vocês vão ver aqui, ó. Expressão genética, os neurônios, como é que funcionam. Então, a visão, como é que a gente forma a visão, né? Como é que a gente forma imagens e consegue observar tudo isso que tá ao nosso redor. Entender um pouco mais sobre a seleção natural. A gente pode também ver simulações de física. Inclusive, em algumas aulas de ciências, a gente já usou também o FETI aqui pra estudar um pouquinho algumas simulações de física. Tem simulações de matemática, de química, de física, de biologia, de ciências da Terra também, tá bom? Então, é uma ferramenta que vocês podem, se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, né? Vocês podem vir aqui e pesquisar um pouco mais, experimentar essas ferramentas e testar. E depois vocês me contam se vocês gostaram ou não, tá bom? Eu vou agora interrompendo aqui esse compartilhamento pra gente voltar pra os nossos slides. E aí, nesse retorno do nosso slide, a gente vai finalizando, né? Esse momento aqui, certo? Das tecnologias, né? A gente vê ferramentas tecnológicas e a educação e o aprendizado. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, na próxima sexta, tem mais dicas, tá bom? E agora, a gente vai pro nosso segundo momento dessa aula, que é o Fazendo Ciências. Onde a gente vai ver, né? Profissionais que fazem ciência e como eles fazem ciência e como eles são importantes, né? E impactam a nossa sociedade e o nosso dia a dia. Mesmo que a gente não perceba e nem soubesse quem são eles e o que é que eles fazem. Então, como objetivos desse nosso momento do Fazendo Ciência, nós temos o objetivo de compreender que as ciências da natureza, né? Elas são um empreendimento humano e o conhecimento científico, ele é provisório, cultural e histórico, né? E conhecer as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo. Incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho, tá? E com esses objetivos, o nosso momento fazer ciência de hoje é pra gente pensar. O que é um sanitarista? Você já ouviu falar em um sanitarista? O que é um sanitarista? Tem a ver com sanitário, pró? Não necessariamente. Vamos pensar, vamos entender um pouquinho quem são eles e o que eles fazem? Então, um sanitarista é um profissional multidisciplinar. É essencial para o fortalecimento do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Os sanitaristas, eles são aqueles profissionais de nível superior, ou seja, que fizeram uma universidade, tá bom? Fizeram uma graduação, que atuam em diversas atividades nos sistemas e serviços de saúde no Brasil desde muitas décadas. E o sanitarista, ele vai ser capacitado para coletar e analisar dados, e para planejar e programar as ações que serão executadas. Sempre as ações e tudo isso pensado para a saúde, tá bom? E dentre as suas atribuições estão realizar estudos sobre o desenvolvimento organizacional e operacional, propondo métodos gerais de organização institucional e análise do trabalho, pesquisar ou coordenar a realização de estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas, projetos e programas, planejar e analisar políticas públicas e ações na área da saúde e da educação permanente em saúde, e realizar diagnósticos e vistorias nas áreas de saúde coletiva e saúde pública. Então, percebe que o sanitarista, ele é um profissional muito envolvido com as áreas da saúde, certo? Ele é um profissional da área de saúde. Então, sendo assim, o sanitarista, ele está apto para elaborar informes e boletins. Então, por exemplo, os boletins que a gente vem recebendo, né? E os informes que nós estamos recebendo sobre a COVID-19, né? Os números de casos de pessoas infectadas, de pessoas que estão dos leitos de UTI ocupados, né? Com as pessoas que estão com a comorbidade da COVID-19, tudo isso, todos esses informes também podem ser realizados, né? Esses boletins e informes podem ser elaborados por um sanitarista, tá? Sejam esses boletins, né? Informes internos ou externos. Coletar de dados, planejar, monitorar, editar, redigir, condensar e avaliar atividades de ouvidoria, de educação popular e comunicação em saúde, de promoção da saúde, de informação em saúde, conforme o planejamento da organização em que esse profissional trabalha. E aí, eu trago para vocês, né? Uma figura muito importante na nossa história brasileira, né? Que é o médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, que é o muito famoso Oswaldo Cruz, né? Ele é, ele foi, né? Uma figura importantíssima no combate de epidemias no Brasil, né? Ele esteve por trás do desenvolvimento do soro, de um soro antipestiloso, né? Bem como desenvolvimento de institutos que produziram soros no país. Oswaldo Cruz também atuou para combater epidemias de doenças que afetavam o Rio de Janeiro no início do século XIX. Lembrando, o século XIX é 1900, né? Então, o início do século XIX, então 1900 e bolinha. Desculpa, século XX, então 1900. E aí, em 1899, Oswaldo Cruz, ele foi designado, né? Com outros cientistas como Adolfo Lutz e Vital Brasil, né? Outros importantes sanitaristas da época para averiguar a epidemia de peste bubônica que acontecia nas cidades de Santos, tá? E aí, com isso, na época, havia um soro antipestiloso, né? Pestoso, contra essa peste bubônica, que era usado para combater essa doença, mas aqui no Brasil não era produzido. E aí, para combater a peste bubônica, aqui decidiu-se, né? Isso enquanto políticas públicas, enquanto governos, né? Decidiu-se pela criação de dois institutos que seriam capazes de produzir esse soro. Dessa iniciativa, surgiu o Instituto Butantan, em São Paulo, que até hoje, né? É importantíssimo e nós estamos vendo aí o quanto o Instituto Butantan e a Fiocruz, né? Que é a Fundação Oswaldo Cruz, e a gente vai entender um pouquinho sobre ela também hoje. Elas são importantes para a produção das vacinas, né? E o Instituto Soroterápico Federal, no Rio de Janeiro. Em maio de 1900, os dois institutos já haviam produzido os primeiros soros antipestosos do país, tá? E esse Instituto Soroterápico Federal, né? Hoje em dia, é o que nós chamamos de Fundação Oswaldo Cruz, ou Fundação Oswaldo Cruz, tá? Em 1903, Oswaldo Cruz foi convidado pelo presidente da época, que era Rodrigues Alves, e pelo ministro da Justiça da época também, José Joaquim Seabra, para assumir a Diretoria-Geral de Saúde Pública, desde ESP, órgão que hoje em dia corresponderia ao atual Ministério da Saúde, tá? E aí, à frente desse órgão, né, Oswaldo Cruz, ele teve que combater três doenças que causavam estragos na capital, que até então era o Rio de Janeiro, tá? Que eram as doenças a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. No caso da febre amarela, Oswaldo Cruz, ele estava atualizado com os estudos que sugeriam que a doença era transmitida por mosquitos. Até então, as pessoas achavam, naquela época, né, que a febre amarela era transmitida por roupas, por suor, pelo sangue, certo? E aí, Oswaldo Cruz, né, junto com outros pesquisadores, começou a perceber que não. Quem fazia essa transmissão, na verdade, eram mosquitos, dessa doença eram mosquitos, tá? E não pelo contato entre os seres humanos. Assim, Oswaldo Cruz, ele privilegiou o combate do mosquito como principal forma de combater a doença e equipes de higiene foram formadas para percorrer as casas do Rio de Janeiro e destruir possíveis focos do mosquito. Como a gente tem hoje em dia, né, pensando aqui no nosso, pra nossa realidade, o fumacê ou aquele carro, né, que passa liberando um gás pra, contra o mosquito da bengue, os processos de a gente não deixar água parada em casa, né? Então, tudo isso foi percebido, então, todos esses focos, possíveis focos do mosquito, eles foram retirados, né, de lá da cidade, né, nas casas do Rio de Janeiro. Isso foi para a febre amarela. Com relação à peste bubônica, Oswaldo Cruz deu prioridade ao extermínio do grande vetor, ou seja, do grande transmissor da doença, que são os ratos. Porque são algumas pulgas que vivem nesses ratos, né, que acabam transmitindo a peste bubônica. Então, com o extermínio dos ratos, foi feito, então, o controle dessa doença. E aí, a grande polêmica, né, da atuação e da ação de Oswaldo Cruz, né, enquanto ele esteve nessa chefia, né, desse Departamento Geral de Saúde Pública, foi a campanha de vacinação contra a varíola. Percebam só, isso foi início do século XX. E nós estamos em 2021, né, Desculpa, início lá de 1900, né, e nós estamos em 2021, e nós estamos passando pelo mesmo problema com a defesa das pessoas, né, contra a vacina, tá? E Oswaldo Cruz passou pelo mesmo entrave. E aí, o que aconteceu, né, essa campanha de vacinação contra a varíola, né, esse Oswaldo Cruz, né, o sanitarista, ele decidiu criar uma campanha de vacinação obrigatória na cidade. E essa iniciativa, ela não agradou a população. E a falta de informação, como tudo isso a gente tem vivido hoje, infelizmente, parece que a gente está falando de algo que é hoje, mas não, já tem muito tempo, né, nós estamos vendo um ciclo se repetir, infelizmente, né, a falta de informação da população, o temor com relação à vacina, e a brutalidade da vacinação, já que ela era obrigatória, né, o que é diferente da nossa realidade atual, fizeram com que houvesse uma grande revolta popular no Rio de Janeiro, tá? Que é a chamada Revolta da Vacina, tá? Para vocês, nos livros de história, nas aulas de história, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. E essa revolta, ela se iniciou no dia 10 de novembro de 1904, e houve vandalismo em alguns bairros da cidade, certo? No meio disso, uma tentativa de golpe militar também aconteceu, e dezenas de pessoas ficaram mortas, né, foram mortas. E aí, somente em 23 de novembro desse mesmo ano, é que a situação da capital começou a se normalizar, e a obrigatoriedade da vacina foi retirada. Mas, o que acontece? Mesmo com a obrigatoriedade da vacina sendo retirada, a população percebeu o declínio das taxas de pessoas contaminadas por varíola, principalmente as pessoas que estavam vacinadas. Então, alguns tempos, alguns anos depois, né, a própria população começou a procurar a vacina quando novos surtos da varíola aconteceram. Então, a gente começa a perceber, né, esse movimento antivacina lá atrás, né, e hoje em dia nós vemos esse mesmo movimento antivacina, só que hoje já não cabe mais, gente. Hoje a gente já sabe que as vacinas, elas são importantes, que elas são preventivas, né, e que são elas o nosso grande suporte para combater diversas doenças. E aí, então, Oswaldo Cruz, ele seguiu, né, nesse departamento, né, que poderia ser considerado aí esse Ministério da Saúde, depois dessa revolta da vacina, e realizou também estudos sobre as condições sanitárias de outras regiões do país. Ele ainda procurou elaborar um plano de combate à tuberculose, mas não teve muito sucesso, né, ainda assim, em 1909, ele abandonou esse cargo, né, de diretoria geral de saúde pública para se dedicar ao Instituto Oswaldo Cruz, que era aquele Instituto Soroterápico Federal, tá, que hoje em dia é o que a gente chama, é a nossa fundação Oswaldo Cruz, tá. E em 1910, Oswaldo Cruz, ele foi convidado para fazer parte de uma expedição que acompanhava obras na estrada de ferro Madeira Mamoré, que era construída na região norte do Brasil, né, com o objetivo de combater a malária. É uma outra doença também, muito comum nessa região norte do nosso país, inclusive até hoje, né, e que afeta, afetava os trabalhadores e impedia a continuidade dessa obra. Nesse período, Oswaldo Cruz, ele já era um sanitarista de reconhecimento internacional, isso pôde ser percebido quando ele recebeu uma medalha de ouro durante o 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia realizado em Berlim, né, e essa homenagem a Oswaldo Cruz se deu pelo seu trabalho no combate a diferentes epidemias no Brasil. E em 1913, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, em 1915, ele se afastou do Instituto Oswaldo Cruz por questões de saúde, foi para Petrópolis, onde ele se tornou prefeito da cidade, e em 1917, Oswaldo Cruz faleceu devido a uma crise de insuficiência renal. Pro, que história, né, que a senhora está trazendo desse médico e sanitarista, que, e a gente começa a entender um pouquinho mais o quanto a saúde, o quanto essa profissão, né, o quanto esse fazer ciência, ele impacta na nossa sociedade, né, fazer ciência não é só ciência, é ciência, é educação, é saúde, é política, e tudo isso junto e misturado, tá? Então, gostaram dessa nossa aula, acharam interessante, gente, espero que sim, espero que vocês tenham gostado desse nosso momento, desse projeto de ciências no dia a dia, tanto quanto eu tenho gostado de fazer e de participar desse momento com vocês, tá bom? Até a nossa próxima aula, né, a nossa próxima sexta-feira, com mais um pouco desse projeto de ciências no dia a dia. Qualquer dúvida, vocês entrem em contrato comigo, pelas redes sociais, espero que vocês não parem por aqui, que vocês fiquem aí instigados a conhecer um pouco mais, a saber um pouco mais, a buscar mais informações, tá bom? E eu vou ficando por aqui, agradeço, até vocês me aguentarem esse momento, né, numa sexta-feira. Então, sextou pra todos nós, gratidão, beijo, beijo, até a próxima aula. e aí e aí e aí e aí O que é isso?